O que é inovação e invenção para você? Existe diferença entre os dois? Sabia que são duas coisas completamente diferentes? E é sobre isso que vamos falar hoje. Eu sou o Roberto Mosa, embaixador do Senai Play, e o seu guia por essa jornada de conhecimento no universo da mecânica e usinagem. E sabe por que a inovação é essencial tanto para o avanço global quanto para o crescimento da indústria? Porque é ela que impulsiona o progresso do mundo. Mas olha só, existe uma diferença e tanto entre inovação e invenção. Inovação é algo novo ou uma melhoria parcial pensada para resolver problemas dos clientes e gerar lucro. Invenção também é algo novo ou uma melhoria parcial porém, não necessariamente é adquirido pelo cliente, o que resulta na ausência de lucro. Vamos simplificar isso com ingredientes de receitas diferentes. Imagina um hambúrguer com alface, queijo, molho especial, bacon, tudo num pão com gergelim. E do outro lado, uma mistura de peixe, leite, limão, cebola, chocolate, tudo embrulhado numa folha de bananeira. São todos ingredientes comestíveis, correto? Agora, e se eu abrir um restaurante com o objetivo de alimentar os clientes? Qual dessas receitas venderia mais? Estranho, né? A necessidade do cliente não era apenas se alimentar. E aí que entra a diferença entre inovação e invenção. O foco no cliente para gerar inovações. Para isso, é crucial fazer uma análise de mercado, análise de negócios, para saber exatamente o que seu cliente precisa. E também ter equipes bem preparadas para isso. Aí alguém pode me dizer, ah, mas desde quando hambúrguer é inovação? Existem diferentes tipos de inovação. Eu vou te mostrar. Inovação em produto é criar algo novo ou aprimorar algo existente, com melhorias em características funcionais, softwares incorporados, especificações técnicas, como quando lançam um novo smartphone, por exemplo. Inovação em serviço é implementar uma nova forma ou melhoria significativa em técnicas ou atividades, permitindo aumento de produtividade, facilitando o uso ou consumo dos produtos, melhorando o relacionamento com o cliente. Os aplicativos de banco simplificaram muito a maneira como nós gerenciamos o nosso dinheiro. Inovação em processo. Inovação em processo é implementar um método de produção ou distribuição novo ou com melhorias significativas. Isso inclui mudanças importantes em características técnicas, equipamentos ou softwares. Pensa nos aplicativos de mobilidade que facilitam nossos deslocamentos pela cidade. Além dos tipos, temos mais outras quatro formas de classificar uma inovação. O impacto. O impacto pode ser de uma forma disruptiva, que é algo completamente novo, tipo aqueles assistentes de reconhecimento por voz. Também pode ser incremental, que é uma melhoria, como um smartwatch, que melhorou o relógio que já existia. A prática. A prática. A prática pode ser contínua, a inovação que nunca para, sempre buscando melhorias, como nos jogos eletrônicos, que têm constantes atualizações. Pode ser também uma prática ocasional, uma inovação pontual, buscando apenas uma melhoria significativa em algo, como colocar um ar-condicionado no quarto para ter mais conforto nos dias de verão. O grau é o tamanho que ela pode atingir. No grau mundo, a internet é o melhor exemplo, utilizada em todos os setores. No grau mercado, um bom exemplo é a impressão 3D, muito utilizada nas indústrias de manufatura. E no grau empresa, mapas digitais deram uma vantagem significativa para quem implementou primeiro essa tecnologia. E por último, a forma da inovação. Ela pode ser fechada. É o modelo da Apple, que desenvolve internamente seus produtos, mantendo o controle sobre seu design e desenvolvimento. E a forma aberta. O sistema Android, desenvolvido pelo Google, é um exemplo de um sistema operacional aberto, que permite contribuição de fabricantes e desenvolvedores externos. É isso aí. A inovação é um universo vasto e variado, mas compreendê-la é uma grande chave para o progresso. E pensando no progresso, vamos dar as boas-vindas a 2024. Lembre-se que a inovação é o motor que impulsiona as nossas jornadas. Que os nossos planos sejam como desenhos técnicos, modelados com precisão para um futuro repleto de avanços. Que em cada desafio encontramos oportunidade de criar, inovar e renovar. Que em 2024, a mecânica do progresso nos inspire a buscar novas soluções e celebrar cada conquista com um passo rumo ao futuro. Que este ano seja marcado por descobertas, superações e um espírito inovador que nos guiará em direção a um ano extraordinário, repleto de realizações. Feliz Ano Novo! Te vejo na próxima, aqui no Senai Play. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.